Música Bienvenidos a la clase de espanhol. Que tal? Como estás? Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos aqui a nossa aula de número 10, terceira série língua espanhola. Espero que vocês estejam bem e vamos aí trabalhar o nosso conteúdo preparado para a aula de hoje. Tudo bem? Antes, lembra que nós estamos contextualizando um pouquinho. Então a ideia aqui é que vocês lembrem a aula anterior. O que nós trabalhamos? Poema. Lembram disso? A organização do poema e nós vimos uma possível intertextualidade. Lembra os títulos dos poemas? Se tu vira tiempo e instantes. Lembram? Falava do tempo, da vida, futuro, voltar, ter uma outra vida, fazer coisas diferentes. Devem estar lembrando agora, não é mesmo? E ainda nós observamos o uso de oraciones condicionales. Lembram? Então eram orações justamente que davam conta para nós de ideias de futuro, desejo, probabilidade das coisas ocorrerem. Certo? E a aula de hoje, o que nos espera? Outro texto, chamado Tweet. Olha só essa expressão Tweet. Vocês já devem estar lembrando, mas será que se refere a uma rede social? Provavelmente seja. Então, novamente, nós vamos observar as características desse texto, lembrando que é o nosso gênero textual. Lembra a finalidade de um texto? Comunicar. Ele tem uma função, ele circula na nossa sociedade, não é mesmo? E vamos observar a questão linguística, já que somos estudantes de língua espanhola. Então, desta vez, vamos trabalhar com acentuação. Ué, mas já não trabalhamos acentuação? Sim, mas é uma particularidade que nós temos dentro do idioma espanhol. Ok? Vamos lá? Primeira reflexão que nós temos para a aula de hoje. Vamos observar aqui. Que nos surrierem? O que que esses titulares, lembram? O que que essas manchetes trazem para nós? Que ideia elas estão trazendo? Então, a nossa primeira reflexão para entender e contextualizar toda a aula de hoje. Então, um tempinho para que vocês pensem. Então, um tempinho para que vocês pensem. Então, um tempinho para que vocês pensem. Então, conseguiram pensar? O que pensais? A ver o que temos aqui nos titulares, então, sim? O que diz o primeiro titular? A parte de solo, olha que palavrinha interessante. Sabes quais destas palavras nos levam tilde? A palavrinha tilde. E aqui é a lação de tildar, lembram? Acentuar tilde é o nosso acento para marcar as sílabas tônicas. Lembram da aula que nós trabalhamos sobre isso? Então, a pergunta é, sabes quais destas palavras nos levam tilde? Não são acentuadas? E o outro titular diz, E ido a la RAI, solo para que me convençam de que solo no lleva tilde nunca. E ido, eu fui até a RAI. Lembram? RAI? Real Academia Espanhola. Aquela que vai trabalhar com as normativas de como se utilizar do idioma. Certo? Então, a nossa primeira reflexão. Vamos aqui. Falando em acentuação, o professor traz de novo o esqueminha da aula passada sobre acentuação. Lembram? Palavras agudas, palavras dianas ou graves e palavras esdrúculas. Vocês devem estar lembrando das anotações que vocês fizeram, não é mesmo? Então, lembram? Quando é que nós vamos acentuar as palavras agudas? Aquelas que têm a última sílaba tônica. Quando elas terminam em N, S e vogal. E aqui nós temos no infográfico algumas palavras para ilustrar. Lembram? Solucion, raton, corazon. As palavras lianas, quando é que elas são acentuadas? Penúltima sílaba tônica. Elas não podem terminar em N e S, conforme a regrinha anterior, e tampouco em vogal. Olhem os exemplos aqui, então, no infográfico. Fossil, ábil, açúcar. E, por fim, as chamadas esdrúculas, as nossas proparoxítonas do português. Todas acentuadas, assim como a língua portuguesa. Olhem alguns exemplos. A própria palavra esdrúcula. Páraro. Lembram? É só uma reflexão. Então, vamos aqui, ó. A nossa segunda reflexão, para a gente costurar um pouquinho melhor essa nossa conversa na aula de hoje. Quando la palabra solo lleva acentuación? Olha que importante essa perguntinha. Que la RAI le contestó a él. Então, nós já estamos trazendo um texto para vocês, para que pensemos juntos. Vejam só a pergunta que ele faz para a RAI, a Real Academia, que está numa rede social. Solo? Quando? Quando gevatile? Quando é que essa palavra é acentuada? Então, vocês vão pensar um pouquinho entre as alternativas A e B. Solo estou estudiando? Estou estudiando solo. Então, qual será foi a resposta dada pela Real Academia a esta pessoa que a consultou? Vamos pensar? Vamos pensar? Vamos pensar? Estou estudiando solo. Estou estudiando solo. Estou estudiando solo. Então, havéis pensado? Vamos a la corrección? Vamos a pensar juntos? Aqui nós temos então a resposta que a RAI, a Real Academia, deu para esta pessoa. Então, ele perguntava para a RAI, Solo, quando o Gervatilde? E a RAI responde, Ela, de verbo solo, solamente, Olha a palavra ambigüidade, quando ocorrer essa situação ambígua. Pero, lembra a conjunção? Mas, não é necessário. Como assim? Ficou difícil agora, professor? Leva acentuação para evitar ambigüidade, mas tem que verificar se é necessário? Sim, se é necessário para evitar ambigüidade. Se não é ambíguo, é incorreto te dá-lo. Ou seja, é incorreto acentuar. Por exemplo, neste uso, Solo acudieron dos personas. Sin tilde é sempre correto. Então, das alternativas que nós pensamos juntos ali, justamente a letra A. Solo estoy estudiando. Ficou ainda um pouquinho complicado? Vamos ao esqueminha aqui que o professor vai trazer para vocês. Olha só como é interessante observar então. Então, nós temos algumas palavras em espanhol que vai ser determinante justamente o que é a acentuação sobre elas. Essa acentuação vai trazer para nós o significado dessa palavra e a sua classe gramatical também. Então, se nós vamos acentuar a palavra Solo, ela vai então ter o significado na classe gramatical de adverbio. E o Solo que não leva a acentuação é um adjetivo. Vamos dar um exemplo. Ele estudiante solo estuda em classroom. Solo estudia. Olha o outro exemplo. Ele estudiante estudia solo em classroom. Mas está aparecendo tudo a mesma coisa, professor. E agora? Vamos observar o que pode nos facilitar e auxiliar a nosso entendimento. Ok? A palavrinha solo, quando acentuada, ela pode ter um sinônimo. Expressar a ideia de unicamente. Solamente. Então, vamos tentar rever essa frase. Ele estudiante unicamente estuda em classroom. Então, ele somente estuda no classroom, não em outro ambiente. Solamente estuda em classroom. Ok? E o Solo sem acentuação, nós poderíamos ter a ideia de sim companhia. Solito. Sozinho. Ele estudiante estuda solito. Sim companhia. Ou seja, ele está estudando sozinho no classroom. Estão vendo as duas informações que nós temos aqui? Então, uma acentuação vai servir para quê? Diferenciar. Classe gramatical, adverbio adjetivo e também o significado das palavras. Então, o professor vai dar um tempinho para vocês fazerem o registro desse esqueminha aqui. Tudo bem? Demonstratar. O professor vai dar um tempinho para você. Você vai dar um tempinho para o seu determinado? Então, o professor vai dar um tempinho para você. E o professor vai dar um tempinho para você. Então, vamos adjetivo para você. Sim. Amém. 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 Então, vocês já apontaram? Sim? Perfeito. Então, seguimos aí, de acordo? Uma terceira reflexão. Reflexão. Que se entende por tweet. Tweetear. Tweeteiro, tweeteira. Olha que palavras interessantes. Eu tenho certeza que são palavras que já estão dentro do contexto de uso de vocês. Vocês que estão aí bastante conectados à chamada cultura digital, não é mesmo? A forma de nós nos comunicarmos hoje no dia a dia. Então, eu sugiro para aqueles que estão nos acompanhando pela TV, principalmente, você pode posicionar o seu celular, a câmera dele, nesse código, enquanto o professor vai dar um tempinho, você consegue buscar algumas informações para conseguir melhorar essa reflexão para a aula de hoje. Ok? 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 Volvemos. A ver, o que vocês conseguiram pensar sobre essas expressõezinhas? O código ajudou vocês um pouquinho? Espero que sim. Então vamos lá. Olha só o significado dicionalizado, o professor insiste com isso, mas lembrando, vamos buscar outras informações também para contextualizar, ok? Um tweet, segundo a RAI, Real Academia Espanhola, lembram? A mesma em que aquele sujeito a consultou para saber sobre a sua dúvida de acentuação, lembram disso? Então a Real Academia diz que um tweet, um mensaje digital, opa, uma mensagem do contexto digital, tecnologias, que se envia através de la rede social Twitter. Estão vendo que o professor sabia que vocês já faziam uso aí de redes sociais? E que não pode arrebaçar um número limitado de caracteres. Então é uma limitação, eu já estou vendo uma característica desse gênero textual, ok? Tweetear é um verbo, então nós temos uma situação assim muito particular. Principalmente na Espanha, os espanhóis, ou a RAI, Real Academia da Espanha, eles procuram espanholizar algumas palavras, algumas expressões que são de origem estrangeira, especialmente essas de língua inglesa. Por exemplo, um chat, chatear. Um pendrive, lápis de memória. Olha que palavras que nós temos espanholizadas. Então um tweet, a terminação ar, lembram dos verbos? Cantar, falar, beber, twittear, é a ação, é o verbo de fazer postagens. Comunicar-se por meio de tweets, pela mensagem, certo? Então, então, um twitteiro é o sujeito responsável por produzir e receber tweets, mensagens do contexto digital, perfeito? Pois bem, seguimos então. Então, tweet, nome que recebe as publicações, este mensagem que publicamos em uma rede social, você pode usar a extensão máxima entre 140, 280 caracteres, palavras, sim? Ou seja, um mensagem corto. Pode incorporar fotografias, vídeos, e aí nós vemos então o quanto é expandido essa comunicação. Não é só mensagem escrita, mas eu posso adicionar uma fotografia. Recursos visuais, lembram? Os gifs, os emojis, ou emojis em espanhol. Añadir, adicionar, acrescentar, em lugar, desde o lugar que estou escrevendo, comunicando-me. Usar abreviaturas. Etiquetar, etiquetar, marcar, marcar uma publicação, uma etiqueta. Retuitear, a ação de tuitear, retuitear. Usar o hashtag, olha a palavrinha masculina, a hashtag em espanhol masculino, el, el hashtag. Você pode permitir outras conversações utilizando o hashtag. Por exemplo, el hashtag, me gusta espanhol. Está aí, vamos colocar isso nas redes sociais a partir de hoje? Acentuação de acrítica, o conteúdo de hoje, hashtag, acentuação crítica. E el hashtag, aulaparaná. Olha que legal, vamos começar a fazer isso, praticar? E ainda, para nós termos a ideia, olha o layout de como seria essa rede social. E olha os elementos de língua espanhola, explorar notificações, mensajes, certo? O que mais que nós temos? Essa caixinha responsável para o tweet, onde vamos a produzir o mensagem, o tweet, de acordo? Bueno, vamos seguir com a reflexão, a de número 4. Quando a palavra A1 leva acentuação? A1? Então quer dizer que existe uma palavra A1 que não leva acentuação. Que la RAI le contestou a ele. Qual será que foi a resposta da Real Academia Espanhola? A1, aifuego intualma, a1, aifuego intualma. Olha a perguntinha que ela fez. Senhores de la RAI, quero acerme un tatuaje. Ela quer fazer uma tatuagem, vocês sabem que a tatuagem é para a vida toda. Olha que interessante a preocupação dela. Eu vou fazer uma tatuagem para a vida toda, então quero uma escrita correta. Acentua ou não acentua a palavra A1 na expressão A1, aifuego intualma. O que vocês acham disso? O que vocês acham? Então, uns minutos para que pensem e aí já volvemos com a correção. De acordo? E aí, já volvemos com a Amém. 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 Estão vendo? Se nós usamos essa estratégia de procurar substituir essas outras duas palavras pelo A1, vamos entender que o A1 levaria a acentuação ainda. Ok? E ela de verbo A1 que nos leva a acentuação. El estudiante viu a tele e ainda accedeu ao Crescum. Mira a diferença. El estudiante viu a tele e incluso accedeu. Viu a tele e também accedeu. Então, se nós conseguimos substituir as palavras incluso, inclusive, e também vamos entender que a palavra A1 nos levaria a acentuação. De acordo? Vamos fazer aí uns apuntes. Então, um tempinho para vocês anotarem o esqueminha. Ok? O que é que vocês anotarem? O que é que vocês anotarem? O que é que vocês anotarem? Amém. 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 Bueno, seguimos, volvemos e seguimos con las discusiones, de acuerdo? Então lembre o quanto é importante essas anotações para as reflexões do decorrer da aula e para a vida toda de vocês, certinho? Bueno, la reflexão de número cinco. Quando a palavra mais leva acentuação? Gonçalo perguntou ao Array. Então, quem o Array lhe contestou? O que é a Real Academia? O que ela respondeu para ele? Olha a pergunta. Amigos do Array, se deve tildar a palavra, nós devemos acentuar a palavra mais, quando é usada na frase mais bem? Que pensais? Mais bem se alegraram, mais, acentuado, bem se alegraram. Que pensais? Pensemos juntos uns minutos, de acordo? Amigos do Array. 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 Amém. Amém. Volvemos, corregimos juntos, ¿de acuerdo? A ver, entonces, aquí está la respuesta de la RAI. Y mira, son tweets, ¿sí? Las personas están tuiteando, tuitear, el género textual de hoy. Más bien se alegraron. ¿Qué la RAI le contestó? Más es una conjunción diversativa, como pero. Hato una escrita sin tilde. Le llamé, mas no vino. En el resto de los casos, más se escribe con tilde, es acentuado. Entonces, más bien se alegraron, la respuesta correcta. Esta es la duda contestada por la RAI, ¿vale? Pues bien, el esquema para que sigamos ahí aprendiendo un poquito más, ¿de acuerdo? Más acentuado, adverbio, más sin acentuación, una conjunción. A ver los usos, los ejemplos que tenemos. El estudiante quiere estudiar más en Classroom. Contrario de menos. El estudiante quiere estudiar más, mucho más. Más en Classroom. Acentuado, ¿de acuerdo? Y la conjunción. El estudiante accede al Classroom, más no el aula Paraná. O sea, equivale a pero, una conjunción diversativa, más. Ah, el estudiante le accede al ambiente del Classroom, más no el ambiente del aula Paraná. ¿De acuerdo? Bueno, son ejemplos dentro de nuestro contexto de aprendizaje en los días de hoy. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, unos minutos para que podáis anotar, porque son detalles importantes, significativos para la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Pues, habéis tomado nota, entonces, perfecto. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. 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 Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Entonces, unos minutos para que podáis. Entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. Entonces, unos minutos para que podáis. Bueno, pues bien, entonces, unos minutos para que podáis. acceder al Classroom sin afirmación. Contrario de no. ¿De acuerdo? Si no lo sabes, pregúntalo a tu profesor. Olhe la idea. Si você no sabe, pergunte para o seu profesor. Interaja con él en el Classroom. Es la diferencia entre una palabra acentuada y la otra que nos lleva acentuación. ¿De acuerdo? Entonces, unos minutos para que podáis. Ahí registrar. Y ya volvemos con la corrección y otros ejercicios más. ¿De acuerdo? Yo la idea. He decidido te ver este la época. Yo la idea. Yo la señora. Yo la encrucar. Yo he decidido te ver también ahí. Yo le voy también. Te interesante. Te gånga. E tú te Sergio. Opa, ce la encoding dehofía. Y prostul, son influencers. Es dated прямо el número. Tu me piensas dices. Amém. 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 Pues bien, ¿habéis tomado nota? Entonces, mira, sí, acentuado, contrario de no. Y sí que nos lleva a acentuación, una condición, si pudiera. ¿De acuerdo? Pues bien, seguimos con el ejercicio número siete. Mira qué importante. Es una charla, una conversación entre dos personas, por lo menos, que están hablando justamente sobre los estudios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Observa la siguiente charla, conversa, y elige, escolha la opción que mejor distinga los significados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estas palabras que están dentro de los paréntesis, ustedes van a tener que escoger entre una y otra. Son las palabras que trabajamos en la clase de hoy, acentuadas y no acentuadas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que verificar el contexto, aquel que mejor se encaixa. En la primera situación, los usos de A1, acentuado o no. En la segunda, la misma idea, pero verifique si son contextos semelhantes o no. El uso de si, ¿se? ¿se? El contrario de no y la condición. El más acentuado y no acentuado. Aquí tenemos el uso de solo, cuando lleva acentuación y no. En este contexto, ¿qué que pede? ¿Cuál es la idea que tengo? ¿Sem compañía o somente, unicamente? Nuevamente se repete el uso de solo. Nosotros tenemos aquí el adverbio de afirmación y acondición. Si, contrario de no, si, por yera. Y aún el uso de la palabra más, conjunción, equivale a pero, y más, uno más uno. Entonces pense en estas estrategias, vejam só o que ustedes anotaron a decorrer de la aula y vamos dar unos minutos para que ustedes procurem resolver esta situación. Ok? Ya volvemos. Gracias. 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 Vamos ver lo que tenemos. Hola. ¿Qué tal? Dime. Diga. ¿Cómo planearás tu corto tiempo? ¿Cómo planejarás tu corto tiempo? Pues aún no lo sé. Todavía no lo sé. Yo aún no lo sé. ¿Cómo estudiarás y aún trabajarás? E incluso, ¿cómo se va estudar y aún trabajar? Pues, si yo tuviera más tiempo, solo estudiaría. Si. Si. A condición. Mas. De somatória. Mas tiempo. Solo. Somente. Unicamente estudiaría. ¿Y te gusta estudiar solo? ¿Vocé gusta estudiar sozinho? A mí si. A de verbo de afirmación. Contrario de no. Pues aprendo mucho más. Mas. De somatória. Te entiendo. Mas. No será muy fácil. Mas. Pero no será muy fácil. ¿Vale? Y aquí tenemos el quiz para finalizar la clase también. ¿No? Entonces, ¿qué es un tweet? Sus características. ¿Y qué nos permite la acentuación diacrítica? No tenemos mucho tiempo, pero vamos aquí a trabajar juntos. ¿Sí? ¿Qué es un tweet? Es un mensaje de red social. Eso hemos visto incluso la definición del array. Y en él, una mensaje, se puede etiquetar, marcar, retuitear, usar fotografías y el hashtag. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Aquí dice, excepto usar emojis y retuitear. Por eso incorrecta. Y el número dos, la acentuación diacrítica nos permite qué? Distinguir palabras que se escriben igual y no palabras que tienen significado igual. Es la diferencia. Esa es la función de la acentuación diacrítica. Perfecto. ¿Qué estudiamos en la clase de hoy? El género tweet. La función que circula en la cultura digital que tenemos. Incluso, cómo acentuar palabras que nos causan mucha confusión. lleva o no lleva acentuación la palabra solo, más y otras tantas que vamos estudiar en otras clases también. ¿Vale? Entonces, a ver, sabemos perfectamente, ustedes ahí de 3ª serie, por ejemplo, que están estudando, importante que ustedes saberem. Hasta el día 22 de maio, nosotros tenemos las inscripciones para el ENEM, el Exame Nacional de Ensino Médio. ¿Están ligados en eso? Entonces, haz su inscripción, participe, practique en las plataformas disponibilizadas para ustedes. Tenemos la opción de lengua extranjera, inglés y español. Escolhe una de ellas, practique. Buena suerte, quédate en casa y nos vemos. ¡Gracias!